Você está bem? É sério que está me perguntando isso? Não, eu não estou bem. Pensei que fosse isso que eu queria, mas... não. Existe diferença entre querer matar alguém e realmente fazer. E como é que eu ia saber disso? Se você morrer, o que vai acontecer comigo? Acho que eu não vou aguentar. Não! Stefan! Ai, está péssimo. Cara, está muito ruim. Torian. Foi mal, cara, desculpa. Tudo bem. Eu não queria ter feito isso com você. Eu... Eu sei como se sente. Stefan! Stefan, acorda! Está me ouvindo? Stefan! Stefan! Stefan, acorda! Acorda, Stefan! Acorda, Stefan! Ai, meu Deus! Ajuda ele, cura ele com seu sangue. O Stefan tomou a cura. O meu sangue não pode mais curar ele. Curar ele. Curar ele com meu sangue. Nos encontramos de novo. Preciso admitir mais cedo do que eu imaginava. O que está acontecendo? Onde eu estou? Está morrendo, Stefan. Estamos presenciando seus últimos batimentos cardíacos. Entre este mundo e o seu destino. Não. Por que está tão surpreso? Você é mortal. Sua morte é inevitável. Mas não precisava acontecer hoje. Deixa para lá. Assim será muito mais fácil. Não posso. Ainda tenho coisas para consertar. Entenda. Será mais fácil para Caroline. Você nunca parou para pensar em como a sua redenção poderia afetar a vida dela. 50 anos te seguindo por aí. Te ajudando a conquistar algo que você nunca vai alcançar. Enquanto isso, vai ficar velho. Um fardo. Você está destinado ao inferno, Stefan. Por que ela tem que ir com você? Se realmente ama a Caroline. Já percebeu o quanto ela sofre. Devolva a ela a vida que ela deveria ter. Uma vida imortal. Sem você. Ainda prefere voltar para essa existência frágil? Eu acho que sou temboso. Eu quero viver. Bom. Isso é bem humano. Eu te amo tanto. Você vai ficar bem. O que é isso?